Nós vamos acolher a Palavra de Deus E o nosso irmão Adriano então vai trazer pra nós nesta noite A Palavra de Deus Vamos orar por ele, então vamos pedir a unção do Espírito Santo Senhor nosso Deus, nós pedimos agora que revestisse vosso servo Com o poder do teu Espírito Senhor, o mesmo Espírito que agiu em Jesus de Nazaré O mesmo Espírito que estava sobre a Virgem Maria, os santos O mesmo Espírito que guia a igreja nesses dois mil anos O mesmo Espírito que estará conosco até o fim dos séculos Vem Espírito Santo sobre a vida dele e sobre cada um de nós Fala ao coração dele aquilo que são palavras para a tua igreja ouvir nesta noite Que nós sejamos revestidos desse poder e dessa glória Pela palavra que ouviremos e que possamos guardar no coração como Maria fazia Pedimos a intercessão dela por ele para nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua esposa e a sua igreja Obrigado, Noé Bendito a sua esposa e a sua igreja Santa Maria, Mãe de Deus O Pai é por nós, pecadores Agora e na hora 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 Levante-se bem alto os seus braços Olhe para o teto dessa igreja Eu quero convidar você a levantar um grande clamor, uma grande adoração a Deus Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é na tua vida Glorifica o Senhor Jesus Obrigado Deus Nós queremos te louvar Senhor Nós queremos te bendizer Nós queremos adorar o teu nome Jesus Porque tu és o nosso Deus maravilhoso Tu és aquele Senhor que faz a tua vontade em nossas vidas Senhor Nós te agradecemos por esta oportunidade desta noite Poder estar na tua presença Te louvando, te bendizendo Glorificando o teu nome Abre a tua boca irmão e comece a agradecer a Deus Levante um grande clamor ao Senhor nesta noite Para que Ele realize as tuas bênçãos Os seus milagres através de toda adoração Dos teus lábios, do teu coração Nesta noite bendito seja Para sempre o teu nome Porque tu és santo Santo, santo, santo Santo tu és Aleluia Senhor Jesus Bendito e louvado seja Para sempre Aplauda o Senhor Jesus Com toda a força E diga a glória a Deus Diga aleluia Podemos nos sentar irmãos Boa noite Que a paz de Jesus O amor de Maria Esteja em cada coração Amém? Amém É uma alegria muito grande Poder estar aqui Nesta noite E poder ministrar sobre a tua vida A poderosa palavra de Deus Amém? Porque quando a palavra de Deus Ela é lançada em nossos corações Ela começa a produzir Presta atenção Olha aqui para mim Quando a palavra de Deus Ela é lançada em nosso coração Ela começa a produzir As bênçãos e os milagres Em nossa vida Aleluia Você deseja isso Na tua vida Sim ou não? Sim Levanta a tua mão E diga Eu creio Bem forte Eu creio Que nesta noite Deus tem uma benção Para a minha vida Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Irmãos Eu quero convidar vocês A pegar tua palavra No evangelho de São João No capítulo 2 Evangelho de São João Capítulo 2 As bodas de Caná Uma palavra muito conhecida Entre os católicos Entre nós católicos As bodas de Caná Ao contrário do que você pensa As bodas Não são as mulheres dos bodes As bodas É uma celebração Uma festa Quem trouxe a tua Bíblia Diga a glória a Deus Glória a Deus Quem não trouxe Diga misericórdia Você que é misericórdia Senta do lado Glória a Deus Pega uma carona Lê a palavra de Deus Os mais velhos de caminhada Passa a Bíblia Para aqueles Que vieram hoje Pela primeira vez Faz pouco tempo Que está caminhando Os servos Passa a Bíblia Para as pessoas Que não trouxeram As Bíblias E semana que vem Você traz a tua palavra Amém? Evangelho de São João No capítulo 2 Versículo 1 Quem achou Diga aleluia Quem não achou Diga me ajuda Por favor Ou socorro Pelo jeito Eu vi aí Que tem agora Não achou Por favor Ajuda essa pessoa Evangelho de São João Capítulo 2 As bodas de Caná Amém? Amém Presta atenção Olhe para a palavra Três dias depois Celebravam-se as bodas Em Caná Da Galiléia E achava-se ali A mãe de Jesus Também foram convidados Jesus E os seus discípulos Como viesse a faltar vinho A mãe de Jesus Disse-lhe Ele já não tem Vinho Respondeu Jesus Mulher Isso compete A nós Jesus Minha hora ainda não Chegou Disse então a sua mãe Aos serventes Fazei o que ele vos Ora achavam-se ali Seis talhas de pedra Para a purificação Dos judeus Que continham Cada qual Duas ou três medidas Jesus ordena-lhes Enchei as talhas de água Eles adencheram-nos Até em cima Tirai agora E disse-lhe Jesus E levai ao chefe Dos serventes E levaram Logo que o chefe Dos serventes Provou da água Tornado vinho Não sabendo De onde era Se bem que o soubesse Os serventes Pois tinham tirado a água Chamou o noivo E disse-lhe É costume Servir primeiro O vinho bom E depois Quando os convidados Já estão quase embriagados Servir o menos bom Mas tu guardastes O vinho melhor Até agora Palavra da salvação Aplauda a palavra de Deus Aplauda com toda a força Com toda a força A poderosa palavra de Deus Coloque a mão sobre a tua Bíblia Feche seus olhos E fala comigo Senhor Jesus Que a tua palavra Possa Possa penetrar Possa penetrar O mais profundo O mais íntimo Do meu coração E aí permanecer Em nome de Jesus Aleluia Continua com a sua mão Continua com a sua mão na palavra Quem não trouxe a Bíblia Coloque a mão no seu coração Feche seus olhos Quero fazer uma oração Nesta noite Deus querido Deus amado Senhor De todas as coisas Em nome do teu filho Jesus Senhor Eu quero pedir Que o teu Espírito Santo Nesta noite Nesse grupo de oração Filho do homem Ele seja derramado Em abundância Sobre os nossos corações Senhor Para que possa ser revelada A verdade Somente a verdade Da tua palavra Em nossas vidas Em nome do Senhor Jesus Amém E aleluia Pode abrir seus olhos Irmãos Olhem aqui para mim Irmãos Nós hoje estamos Completando o sexto dia Da campanha das talhas O que que é uma talha Irmão O que que foi usado Aqui nas bodas de Caná Foram usados Seis talhas Talhas são Barros Pedras Talhadas Vasos talhados Nas pedras Em Gênesis No capítulo 2 No versículo 7 Fala que nós somos Feito Né Do barro Deus nos criou Do barro Deus nos fez Do barro Deus talhou-nos No barro E ali quando Deus Terminou o boneco Inanimado De barro Deus Ele deu Um sopro Da vida Sobre as suas Narinas E aquele boneco Inanimado De barro Se tornou Um ser Vivente Ele tomou Aquele ar Ele se tornou Um ser vivo Se tornou Um ser cheio Aqui na palavra De Deus Fala que as talhas Estavam com duas Ou três Medidas de água A água Ela é o símbolo Do espírito Significa que estava Faltando na vida Desse ser aqui Que estavam aqui Espírito Porque o número seis Eram seis talhas O número seis Ele significa A humanidade Deus fez o mundo Em quantos dias? Deus fez o mundo Em seis dias No final do sexto dia Deus terminou o mundo E no sétimo dia Deus fez O homem A sua imagem E Semelhança Deus nos fez Do barro Deus assim nos constitui Como uma talha Deus nos talhou E nos fez esse objeto Um vaso de barro Lá em Jeremias No capítulo 18 Fala Que Deus fez um vaso Né? A vaso na mão do oleiro E quando Deus faz um vaso E todo vaso Existe um vazio Por dentro E ele é Pra ser preenchido De alguma coisa E é pra ser preenchido Do Espírito Santo Eu vou falar pra vocês Irmãos Quando eu entrei Na renovação carismática Eu era magrinho Você sabia disso? Mas de tanto Vim no grupo de oração E ficar Enche Espírito Santo Enche Espírito Santo Olha o que aconteceu Olha o que que deu Aqui na vida do homem Mas pode pedir o Espírito Santo Se não quiser Manda para o Adriano Que eu quero Que aqui tem espaço Amém irmão? Então Deus assim Nos fez Pra que nós Fomos repletos Os números 6 Representa A humanidade Porque o número 6 Representa A imperfeição A nova falou Que semana que vem A campanha das talhas São 6 talhas Mas ela falou Que vai fazer O sétimo dia Porque o sétimo dia É a plenitude Deus fez o mundo Em 6 dias Criou o homem No final do sexto dia E no sétimo dia Ele fez o que? Ele descansou Não existe a palavra Descansar no hebraico Cessou Porque ele viu Que tudo era Cada coisa Que ele ia fazendo Ele ia falando E foi muito E foi bom Quando ele fez o homem Ele viu que o homem Era muito Porque o homem Veio pra dar equilíbrio A todas as coisas Que Deus Criou Na face Da terra O número 7 É a plenitude É a perfeição E o número 6 É o ser imper Porque nós somos imper Tanto que o número Da besta É o número 6 6 A tríplice Confirmação Três vezes O ser mais imperfeito Da face Da terra Aí é que está Nós somos imperfeitos Mas Deus nos fez A sua imagem E Gênesis 1 Versículo 26 Deus nos fez A sua imagem E semelhança Mas qual que é O maior objetivo Do diabo O maior objetivo Do diabo É que você Não faça A vontade De Porque Deus nos pede Ser de perfeitos Como o vosso Pai Que está no céu É Qual que é o nosso caminho Nós nascemos Para buscar a perfeição Para se tornar Pessoas cada vez melhores Na nossa vida Nós nascemos Olha aqui para mim Para que nós pudéssemos Aproximar cada vez mais Da imagem e semelhança De Deus Porque nós refletimos Deus aqui na terra E o objetivo do diabo É que nós não façamos A vontade de Deus Na nossa vida Amém Para que ele possa impedir Que isso aconteça O que que ele faz irmãos Ele entra na nossa vida E ele vem destruir Tudo aquilo Que Deus criou em nós Existem três maneiras Do diabo Entrar na vida De uma pessoa A primeira maneira Do diabo Entrar na vida De uma pessoa As três É por liberalidade A primeira delas É através de um pacto Como assim Adriano? Tem pessoas Que fazem pacto Com o diabo E elas se tornam Possessas Elas se tornam Objetos do inimigo O que que é fazer Um pacto O pacto É uma pessoa Que redige uma carta Vendendo a sua Alma Para o diabo Ela redige uma carta Ou em mão Ou pela carta Ou digitada No computador E no final Ela não precisa assinar Ela coloca aquilo Que o diabo quer Que é o teu sangue Porque a Bíblia diz Que a alma De toda a carne Está no Sangue Ou se não Ela corta a sua mão Uma pessoa Que já fez o pacto Corta a mão dela Ela faz Um juramento De sangue Um cumprimento De sangue E a partir desse momento A pessoa Pertence Ao demônio Bom Para isso Não interessa isso Para nós Na verdade Tenho certeza Que ninguém aqui Quer fazer isso Ou ninguém aqui Fez isso Porque o último lugar Que estaria Era aqui no grupo De oração Filho do homem Amém? Só se for um demônio Camikaze Eu vou lá Me matar Porque ele ia sair Daqui Na pancada Aleluia A segunda maneira Do diabo entrar Na vida de uma pessoa Através de liberalidade É quando Ela Frequenta lugares Onde o diabo está Quando você Vai nesses lugares Você está sendo Contaminado É através De contaminação O que é Contaminação? Contaminação É quando Por exemplo Você faz Uma fogueira E naquela fogueira Você se aproxima Quando você Sai daquela fogueira A sua roupa Fica com cheiro De Significa Que aquela fumaça Impregnou Contaminou A sua roupa Quando você Chega em casa Qual que é O procedimento Normal que você Faz? Você chega Na tua casa Tira aquela roupa E você joga No tanque Para o que? Lavar Nós chamamos Aquilo de Purificação Você tira Aquela contaminação Imagina Que você Não faz isso Mas você Chega na tua Casa E você Pega aquela roupa Dobre E joga E guarda Dentro do seu Guarda roupa Com as roupas Limpas O que que acontece Com a roupa limpa Ela fica com cheiro De Ela acaba sendo Contami Isso é contaminação Quando você vai Nesse lugar Você está dando Liberalidade Você está falando Para ele Você pode Entrar na minha Vida Aí as entidades Que estão Naqueles lugares Chamados Vulgamente De Encostos Você sabe Por que chama De encosto Porque eles Encostam Em você Eles vivem Encostados Em você Aí traz Opressão Oposição Infestação Na tua vida Pessoas que se sentem Cansadas Desanimadas Né Que fica Chama para a igreja Não quer vir Ou você está com vontade De vir na igreja Mas não sente força Já conhece pessoas assim Ou já aconteceu isso Com você Não tem força Para vir para a igreja Mas quando chama Para um churrasco Tá lá Tá lá Lá no samba Curtindo o samba Por que? O demônio Ele não quer As entidades Não querem Que você venha Para o grupo de oração Para a missa É uma contaminação E a terceira maneira Do diabo Entrar na vida De uma pessoa Por legalidade É a pior de todas Que se chama pecado O diabo Ele vem Entrar na vida As pessoas Nós damos liberdade Para que age na nossa vida Quando nós pecamos Na nossa vida Porque ele sabe Que o pecado É a forma Que ele tem De fazer Que as pessoas Se afastem de Deus Não faça A vontade de Deus Olha lá Em Gênesis 13 Quando lá estava Adão e Eva No paraíso A serpente Caiu com a tentação Para Adão e Eva Eles comeram Fruto proibido E a palavra fala Em Gênesis 3 Que quando eles ouviram Os passos do Senhor Por que? O homem foi criado Para ter intimidade Com Deus De andar com Deus Toda tarde Deus Ele passeava No jardim do Éden Com Adão e Eva Mas naquele dia Eles ouviram Os passos do Senhor O que? Que eles fizeram Eles se esconderam Por que se esconde? Porque tivemos medo Significa o que? Qual que é a intenção Do pecado? Nos afastar de E assim nós não fazemos A vontade de Deus É isso que o diabo Vem fazer Em nossa vida Mas Jesus Ele nos deu O reconciliador O mediador Entre nós e Deus Aquele que veio pagar Pelos nossos pecados Morreu numa cruz E ressuscitou Para que nós Fomos libertos De toda mancha De pecado Em nossas vidas Mas aí eu pergunto Para você É fácil viver Longe do pecado Nos dias de hoje? Sim ou não? Você tem força Para enfrentar Satanás E as tentações As investidas Que ele tem Sozinho Você consegue? Sim ou não? Para isso Ele veio dar A sua mãe A mãe Maria Mãe da reconciliar Quem quer a reconciliação? Jesus E a mãe É para que possa Nos indicar O caminho Que nós possamos Seguir Para nós Nos tornamos Pessoas melhores E a palavra de Deus Ela veio nos ensinar Hoje isso Em João No capítulo 2 Como assim Adriano? Quando aqui fala assim Três dias depois Celebravam-se as bodas Em Caná da Galiléia E achava-se ali A mãe de Jesus Bodas quer dizer Celebração Festa de casamento Toda vez que você Ouvia a palavra Casamento na Bíblia Significa amor espossal Significa casamento Entre o homem E uma mulher Ou quando você Traduz Para a linguagem Nossa É o amor de Deus No antigo testamento O amor de Deus Por Israel E no novo testamento O amor de Jesus Pela sua Quem que é a sua igreja? Somos Para que que você Veio hoje aqui Esta noite Você é a noiva Para que que você Veio hoje aqui Nesta noite Para namorar Jesus Você veio ter intimidade Relacionamento com Ele Você veio se aproximar De Jesus E você estando aqui Deus vai agir Poderosamente Na tua vida Aleluia Quem crê nisso Aplauda Jesus E diga a glória a Deus Diga aleluia Xalala Irmãos A palavra Vem nos ensinar Aquele que quer viver Uma vida de santidade A vontade de Deus Na tua vida E se afastar Do pecado Ele tem que convidar Jesus Os seus discípulos Os discípulos Representam a igreja De toda a sua doutrina Mas tem que convidar Para estar Na sua vida Amorosa No teu coração Quem? Maria Santíssima A mãe da reconciliação Aquele que quer Se achegar A Jesus E como fez Essa reconciliação Lá na cruz E foi lá na cruz Em João Capítulo 19 Versículo 25 E 26 Que Jesus No alto da cruz Ele olha Para Maria E fala assim Mulher Eis aí O teu Filho Para quem Que ele fala isso? Para Maria Em relação A João João Representa Toda A humanidade Mãe Mulher Só que não é qualquer mulher Com letra maiúscula Porque se você pegar Em Gênesis 3 Capítulo 15 Lá fala A mulher pisará A cabeça da Mulher Com letra E se você for lá Em Apocalipse No capítulo 12 Na batalha Na grande batalha Lá está A mulher Que o dragão Tem perseguido E mulher Está em letra É a mesma mulher De Gênesis A Apocalipse Mulher Eis aí O teu Você sabia que Na hora da morte Que as pessoas Fazem as revelações Mais sinceras Que existem no coração Você sabia disso? Sim ou não? Na hora da morte Que as pessoas Falam assim Cuida do teu irmão Para mim É na hora da morte Que uma mãe pede Para que você Cuide do seu pai Para que você Cuide de uma pessoa Que ela gosta Foi na hora da morte Foi na hora da morte Que Jesus Olhou para sua mãe Que tanto Cuidou dele Com tanto carinho Com tanto afeto Que ele pensou assim Ó Se ela cuidou de mim Com tanto carinho Eu tenho certeza Que ela também Vai cuidar De todos os filhos E filhos Da face da terra Qual que foi A função de Maria A função de Maria Foi fazer Do filho de Deus Se tornar um homem Porque Jesus O catecismo da igreja Nos ensina o que? Que Jesus é 100% Deus e 100% Imagina Jesus Quando criança Você acha que a sua divindade Não se manifestava? Quando ele tinha 12 anos Ele recitou Toda a Torá Os livros proféticos Os históricos Ele fez sozinho O seu bar mitzvah Maria Ela tinha que Toda hora Estar falando Filho Você não pode Se manifestar assim Imagina Jesus Lá atrás da sinagoga No campinho Jogando bola Às vezes Não tinha ninguém Para jogar Mas não precisava Ele era onipresente Ele batia o escanteio Ele mesmo Cabeceava para o gol Ele mesmo agarrava Ele era onipresente E podia Quando ele ia jogar Fubeca Ele rapelava a molecada Ele não precisava De vento Para soltar pipa Ele mesmo Fazia o vento Acontecer E Maria Tinha que ensinar Filho Você não pode Se manifestar Dessa maneira Sendo filho de Deus Você tem que ser um homem Mas na cruz Inverteu isso Quando Jesus falou Mulher Eis aí o teu Filho Que é toda essa humanidade Qual que é a função Dela agora? Fazer dos homens Filhos de Deus Ela nos ajudar A vivenciar O que? O nosso batismo Que é a consagração Que nós fizemos Para que todo pecado Ele pode ser retirado De nós Você não lembra Do seu batismo Você lembra Do seu batismo? Mas todos os anos A igreja Na sua imensa sabedoria Nos ensina o que? Que todos os anos Na missa Do fogo Do sábado de aleluia Nós fazemos A renovação Dos nossos votos Batismais Que consiste Em duas partes Qual que é a primeira parte? Renunciar a Satá E a segunda parte É professar A nossa Fé Maria nos ajuda A vivenciar De que maneira? Que nós façamos A vontade de Deus Aquela que foi Obediente Lucas 1 Versículo 35 Quando ela disse O seu sim Ela foi Obediente E ela vem Nos ensinar A sermos Obedientes Mas lá na cruz Também ele pede O que? João Eis aí A tua Ele deu Uma sugestão Para nós Ele deu Uma sugestão Ele falou Se vocês quiserem Vocês aceitem Maria com mãe Ele falou isso O que ele falou Para João Que representa a humanidade Eis aí A tua Todo mundo É filho De Nossa Senhora Pode ser católico Pode ser carismático Pode ser evangélico Pode ateu Pode bater o pé Mas todo mundo É filho De Nossa Senhora Querendo ou não Querendo Não pode aceitar Mas é filho De Nossa Senhora Porque Jesus Impôs isso Ele deu Uma ordem Eis aí A tua E o que? Que ele fez Pegou ela E levou Para a sua Que é o seu coração Aqueles que amam Estão Envolvidos Por Nossa Senhora Todos aqueles Que são consagrados Ou tem Maria Como mãe O diabo Não toca Na tua vida Porque ele é Mãe da reconciliação Aleluia Aplauda O Senhor Jesus Com toda a força E diga Glória a Deus Diga Aleluia Para nós Encerramos Aí irmãos Para nós Encerramos Deus Deus Precisava De Maria Para que Jesus Viesse no mundo Eu estou fazendo Uma pergunta Sim ou não Você acha Que precisaria Dela? De jeito Nenhum Um dia Eu fiz Essa pergunta Para o evangélico Você acha Que Jesus Precisava De Maria? Ele falou Imagina Ele falou assim Maria Foi uma mera Coadjuvante Eu falei assim É que nem Deus também Ele é pastor Eu falei Deus também Não precisa de você Muito menos de você Só que Deus Quis usar De você Para pastorear A tua igreja E você Sendo um nada Deus ainda Te usa Imagina Maria Deus É uma necessidade Hipotética Deus quis usar De Maria Para a salvação Chegar No mundo E Deus E Jesus Deus Quer usar De Maria Para que nós Cheguemos Até o céu Através 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 Da mãe Da reconciliação Amém Você deseja Isso Sim ou não Você quer ir para o céu Através de Nossa Senhora Que nos reconcilia Com Jesus Que é o mediador Entre o céu e a terra Sim ou não Sim Se essa é a talha Se essa é a talha Que estava faltando Na tua vida Se ela estava Com duas ou três Medidas A menos Hoje Se você aceitar ela Se você convidar ela Para estar na tua vida Na celebração Da tua casa Da tua família Do teu lar Do seu serviço Se você fizer isso É um caminho De reconciliação Ao Pai É uma maneira De nós Evitarmos o pecado Porque nós Façamos a vontade De Deus Em nossas vidas Amém Vamos pedir isso Para ela Sim ou não Vamos ficar de pé Então em todos Eu te convido Você A olhar Para Nossa Senhora E que você possa Estender suas mãos Para Maria Santíssima Nessa noite Você vai entregar A tua vida Para ela Se você está Com As tuas talhas Com duas ou três medidas Quer dizer o que? Desanimado Com vontade De desistir Você que está Cansado Você que está Frio na tua fé Você vai pedir Para que Nossa Senhora Hoje Ela possa ser Essa reconciliação Entre você E o esposo dela O Espírito Santo E que você Possa sair hoje Daqui cheio Cheio Transbordante Do Espírito Santo Faça essa consagração A Nossa Senhora Cantando Com o teu coração Com toda a tua força Eu me consagro a ti Mãe de Deus E minha Eu me consagro a ti Mestra e rainha Mais uma vez Bem forte Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mãe de Deus E minha Eu me consagro Eu me consagro a ti Mestra e rainha Levante bem alto suas mãos e cante a ela Acaso não sabeis Que eu sou da Imaculada Acaso não sabeis Tem uma divulgada Só quem já foi orfão Sabe o valor Do colo de mãe Só quem já foi orfão Sabe o valor Do amor de mãe Lá do começo eu quero ouvir a sua voz As vozes Eu me consagro Vai lá igreja Força Mãe de Deus E minha Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mestra e rainha Mais uma vez Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mãe de Deus Eu me consagro a ti E todos juntos Levante bem alto suas mãos e cante Acaso não sabeis Acaso não sabeis Que eu sou da Imaculada Oh, aleluia Acaso não sabeis Tem uma Tem uma divulgada E as vozes Cante Só quem já foi orfão Sabe o valor Do colo de mão Mais uma vez Só quem Só quem já foi orfão Estenda suas mãos para Maria Sabe o valor Olhe para a imagem dela Amor de mão Abre a tua boca E faça uma entrega total Da tua vida A nossa senhora Para que ela te reconcilie Com Deus Eu quero buscar A tua presença Mãe Eu quero buscar A tua intercessão A tua vontade Na minha vida Senhora A vontade A vontade Do teu filho Através da tua intercessão Senhora Eu quero entregar A minha vida A minha casa A minha família O meu lar O meu casamento O meu emprego A minha missão O meu ministério Tudo pertence a ti Senhora Os meus filhos A minha esposa O meu marido Os meus pais Tudo é teu Mãe querida Todos os meus problemas Todas as minhas dificuldades Senhora Eu quero colocar agora Entregar para ti Senhora Para que a senhora Possa Como nas bodas De Caná Apresentar ao teu filho Jesus As minhas dificuldades Oh mãe Eu quero entregar A minha vida O meu coração Senhora Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Pertence a ti Oh mãe A senhora é dona A senhora Está tudo consagrado A ti Senhora Nesta noite Oh mãe Eu quero me entregar O meu vício O meu pecado As minhas falhas Os meus erros Em tuas mãos E cantinho Acaso não sabeis Que eu sou da imaculada Que eu sou da imaculada Acaso não sabeis Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Divogada Só quem já foi órfão Sabe Sabe o valor Do colo de mão Cante isso igreja Cante Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Sabe o valor Do amor de irmão E aplauda Nossa Senhora com toda a força Aplauda, faça barulho, faça uma festa Uma celebração A Maria Santíssima nesta noite Estenda as suas mãos Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Quem é esta Que avança como aurora Formosa como a lua Brilhante como o sol Temível como exército em ordem de batalha Esta é Maria A Mãe de Jesus E a Nossa Mãe Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que esteja antigo Nas promessas de Jesus Levanta-se Deus Pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo E toda a milícia celeste Sejam dispersos seus inimigos E fujam da tua face Do Filho e do Espírito Santo Bom, 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 bom- Constitution Obrigado.